Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou ensinar você a fazer uma torta de frango perfeita. O recheio fica delicioso, a massa fica super fofinha e deliciosa também. A massa da torta é feita rapidinha no liquidificador e com ingredientes super simples, que eu acredito que a maioria deles você já vai ter em casa. Então, bora pro vídeo! A gente vai começar a fazer o nosso recheio, pessoal, que eu vou fazer um recheio de frango. Em uma panelinha eu vou colocar um pouquinho de óleo e vou começar refogando a cebola. Aqui eu tenho uma cebola grande. Aí, pessoal, refogou a cebola uns dois minutinhos, a gente já vai vir com o nosso alho. Aqui eu tenho cinco dentes de alho já picadinhos. Aí a gente vai refogar isso aqui por mais um minutinho ou dois minutinhos. Lembrando que eu tô fazendo no fogo alto mesmo, tá, pessoal? Aí, pessoal, depois de eu refogar mais esses dois minutinhos, eu vou adicionar meio sachê de molho de tomate. E vou adicionar alguns temperinhos. Aqui eu tenho um pouquinho de manjericão com açafrão e um pouquinho também de pimenta do reino. Vou colocar meia colherzinha de chá de sal. Mas lembrando que o sal é a gosto, a gente vai experimentando e vendo se tá bom. Aí aqui eu vou dar uma mexidinha pra ficar mais fácil da gente temperar o frango, né? Pro tempero ficar todo por igual. E já vou vir na sequência com o peito de frango já cozido e desfiado. Aqui eu tenho um peito de frango pequeno que pesa aproximadamente entre 500 e 600 gramas. Aí eu vou dar uma misturadinha aqui. Aí aqui agora eu vou finalizar com uma latinha de milho, que é opcional. E vou colocar aqui também aproximadamente 50 gramas de azeitona. Aí, pessoal, misturou tudo, não precisa ficar cozinhando muito tempo não, tá? Porque ele vai pro forno mesmo na nossa torta, então ele vai terminar de cozinhar lá no forno, se tiver alguma coisa crua aqui ainda. A gente só vai experimentar, né, pra ver se tá bom de sal. E pronto. Agora eu vou apagar o fogo e vou reservar esse recheio. Agora a gente vai fazer a nossa massa. Antes da gente começar a fazer a massa, a gente já liga nosso forno pra ir pré-aquecendo em 200 graus. Aí no liquidificador a gente vai colocar 3 ovos médios. Meia xícara de óleo ou azeite. Vamos colocar também uma xícara e meia de leite integral. Aquele leite comum de caixinha. Lembrando que a minha xícara, ela tem 240 ml. Aqui eu vou colocar meia colher de chá de sal. Lembrando que o sal é a gosto. E pra dar um sabor na minha torta, eu vou colocar um pacotinho de 50 gramas de queijo parmesão ralado. Mas o queijo, ele é totalmente opcional, tá, pessoal? Quem não quiser, não precisa colocar. É que agora eu vou colocar pra bater e vou adicionar 2 xícaras de farinha de trigo sem fermento. Com o liquidificador batendo pra poder facilitar. E não agarrar nas laterais do liquidificador. Aí homogenizou bem, eu vou adicionar 1 colher de sopa bem cheia de fermento em pó químico pra bolos. Agora eu vou dar uma leve batidinha só pra misturar mesmo o fermento na massa. Não vou ficar batendo muito, não. Pronto, homogenizou, já tá bom. Aqui, pessoal, eu tenho uma forma que mede 27 cm por 17 cm. Ela não é muito grande. Por isso que eu fiz apenas com 2 xícaras de trigo. Aqui eu vou colocar aproximadamente metade da massa. E vou vir aqui com o meu recheio agora. Lembrando, pessoal, que o recheio é totalmente opcional. Você também pode colocar aqui queijo com presunto, recheio de carne moída, o recheio da sua preferência. Recheio de carne seca. Já aproveita pra colocar aqui pra mim nos comentários qual é a sua torta preferida. Aí, pessoal, agora aqui eu vou espalhar o restante da massa. Aqui agora eu vou levar pra assar em forno pré-aquecido a 200 graus, aproximadamente uns 50 minutinhos ou até ficar douradinho por cima. A minha torta salgada, ela ficou 45 minutos no forno, exatamente. Mas esse tempo ele pode variar um pouquinho dependendo do seu forno. Aí você fica de olho aí, quando ele ficar assim, douradinho por cima, já tá bom. Olha, pessoal, como ele fica bem fofinho. Então, pessoal, esse foi o resultado. Se você gostou, deixa aqui pra mim o seu like. Se inscreve no canal, se você ainda não for inscrito. Ativa o sininho pra você continuar recebendo as nossas dicas e receitas aqui do canal. Compartilha também essa receitinha com a sua família e com seus amigos, porque isso me ajuda muito. Beijos e até o próximo vídeo.